Olá meus amores, mais uma vez vamos fazer mais uma receita dessa vez vamos fazer um creme roxo uma sopinha, ok meus amores vamos lá começar, eu chamo creme roxo vou baixar a câmera para vocês verem bem aquilo que eu estou a fazer, eu tenho aqui 3 litros de água o volume, vamos colocar aqui uma metade do couve roxo, é uma metade de couve roxo eu só puse uma metade que eu vou fazer só um bocadinho de creme por isso não convém colocar o peito e 3 litros de água é suficiente para cozer e terminar o suco dois dentes de alho três cebolas roxas uma cenoura vocês não coloquem muita cenoura para não alterar a cor da sopa, ok? é só uma cenoura para dar um bocadinho mais de vitamina à nossa sopa três batatas grandes para ela ficar mais apurada, mais cremosa vamos colocar nabos, eu tenho aqui uns nabos que normalmente eu congelo, compro, lavo, descasco e corto assim e congelo isso é um nabo, ok? vamos colocar um bocadinho de sal um fiozinho de azeite, depois vamos colocar mais um bocadinho no fim ok pessoal, vamos tapar e deixar cozer tudo para depois triturarmos, ok meus amores? e vocês tem que ter também isto, hortelã ok, temos que ter hortelã para colocar no final vá, até já já está pronto está prontinho agora vamos checar aqui o sal tem que ficar assim, em creme mesmo por isso tem que triturar bem vamos checar aqui o sal falta um bocadinho mais de sal vamos colocar mais um bocadinho de sal e já está é só colocar agora um fiozinho de azeite ok vamos deixar aqui agora colocar uma coisinha de hortelã vamos colocar um mais pequenito vamos colocar esses dois e deixamos esse para colocar depois na tigela da sopa ok meus amores? então é isso, vamos deixar ficar aqui por 10 minutos a ferver depois a partir daí está pronto eu já vou mostrar quando estiver empratar meus amores, a nossa sopinha já está pronta o nosso creme roxo vamos empratar um bocadinho este creme é delicioso este creme é delicioso vamos colocar aqui é só afastar a panela para não ficar aqui a ferver mais vou puxar um bocadinho a câmera para vocês verem vamos partir estes pãezinhos vou colocar aqui os nossos pãezinhos pronto agora folhinha de hortelã olha gente está aí a nossa sopa o nosso creme roxo eu espero que vocês gostem da receita façam lá em casa digam o que acharam se gostaram não se esqueçam de compartilhar subscrevam mais uma vez e tenho que vos alertar sempre ok para vocês não se esquecerem este creme é delicioso experimentem lá em casa que vocês vão gostar eu tenho a certeza que vão gostar vá um beijo grande para vocês até ao próximo vídeo beijo até ao próximo vídeo que a gente descanse se inscreva no canal e até ao próximo vídeo لadão tudo bem Tchau.